E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Arnt, rapaziada. Hoje, mano, a gente tá indo acampar. Mano, é o acampamento mais esperado do ano, tá ligado? Vai ser esperado da minha vida, Léo. Vai realizar seu sonho hoje. Hoje, Léo, vai acampar, Léo. Bate, 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 bate. Mano, você vai acampar hoje. Muito, muito, muito. Muito, 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 mesmo, na moral. Ó, a gente vai ficar 3 dias acampando. Não tem internet, isolado, fora do mundo. Tem cachoeira, tá ligado? A gente vai, a gente... Rapaziada, a gente pegou barracas, mano. A gente vai dormir nas barracas, tá ligado? É 3 dias realmente acampando. Tipo, sem internet, sem nada, tá ligado? Então, é da hora. É uma vibe diferente. A Dani, o Bruno e o Cris, que já tá acostumado. Ô, cordão, filho. Mano, vocês que estão acostumados. Você e o Willian, que estão acostumados. Tipo, lá em São Paulo, muita... Mano, muito trânsito, muita gente. Prédio. Prédio, mano. Prédio de pedra, né, meu? Mano, na moral, é Burger King pra lá, é McDonald's pra cá, mano. Que não é ruim também. Não, não é ruim, não é ruim. Mas posso falar uma coisa aqui. Mas aqui é outra coisa. O que? Muito diferente de lá. O que? São Paulo nunca vai ter isso. O que? O ar, velho. Aqui é diferente o ar, né, mano? Você respira limpo aqui. É, rapaziada. É, o céu é diferente. Olha ali, mano. Aqui é... Tipo, só tem mato onde a gente está indo, tá ligado? É... Londrina é assim, é... Pode reparar que a terra... A terra é vermelha, tipo, lá a terra parece meio cinza já. É tudo cinza, até o céu é cinza, né? Sim. É muita poluição. Mano, aqui a terra é vermelhinha, é a terra mais boa. Aqui em Londrina, sabia que era a cidade do café? Café? Aham. Nossa, eu curto café. Eu senti o maior cheirão de café na estrada. Aham, aqui é... As maiores, tipo, fábricas de café que existe era aqui em Londrina. Caramba, não sabia não. Mano, aqui é uma terra muito fértil, tipo, é uma vibe muito boa. E aqui tem vários lugares pra acampar, tá ligado? Então tá indo todo mundo, o Renato já desceu com o Thiago, já desceu com o Miguel, já desceu o Gui, todo mundo tá descendo pra ir acampar. E a gente tá fazendo esse rolê aqui em outro carro, porque, velho, é muita coisa que você tem que levar, mano. É barraca, é colchão. Acho que todos os carros estão lotados, né, mano? Mano, todos os carros. Ah, nós vamos fazer churrasquinho. Mano, vai ser da hora demais. Narguinha. Narguinha, tá levando narguinha também. Eu tô levando, mano, ó, tô levando pipa, vai ter vídeo de pipa lá. Vai ter tudo, mano. Então eu quero gravar tudo pra vocês, a nossa primeira noite é narguinha, churrasco, é, tipo, brincadeira que a gente faz de noite, tá ligado? Vou fazer, é, tipo, contar umas histórias de terror. É isso, isso aí. Na fogueira. Isso aí, mas se faz com o Gui de histórias de terror, fogueira, a gente faz, tipo, todo mundo tá gravando. Aham. A Dani tá gravando, eu tô gravando, o Gui tá gravando, o Renato gravando. Aí cada um, tipo, pega o seu público e grava seu conteúdo. É. Tipo, o meu é narguinha. Aham, sim, sim, sim. Eu gravo pra mim. O Renato aí contando histórias de terror na barraca. Todo mundo junto, cada um contando o seu, seu engajamento, seu, sei lá, seu público. Isso, isso. É tipo isso, tá ligado? E aí, ô, ô, vai pra bosta, você vai gravar o quê? Ah, eu trouxe o embaçado ali na mochila, tá ligado? Eu trouxe a roupa dele, mano. E aí, você trouxe o embaçado? Chega lá, eu vou me trajar, do nada. Vou sumir na mata e vou voltar de embaçada. Ah, vai pra bosta. E aí, só, mano, na moral, a gente já tá chegando lá, a gente, eu acho que vai chegar um pouquinho mais de noite, porque a gente foi os últimos a sair, e a gente passou no mercado, comprou várias coisas, e assim que chegar lá, a gente vai montar a nossa barraca. Você vai estar de barraca armada ou não? Ainda não. Não vai ficar. Vai ficar? Mas tarde você vai ficar de barraca armada com quem? Com essa aqui? Com essa ruivinha aqui? Com essa ruivinha aqui? Ah, armadinho? Ah, rapaziada, já, já a gente chega lá, então, e eu vou armar de barraca também. Rapaziada, é o seguinte, eu que tô no toque do carro agora, a Dani saiu ali pra tirar umas fotos junto com o Cris, tá ligado? Mano, tá um pôr do sol muito bonito, e, velho, olha o que eu vou fazer com a Dani e com o Cris. Eu vou embora e vou deixar eles no meio da estrada, tá ligado? Ô, o que vocês tão fazendo? Fotinha. Fotinha pro Insta? Lógico. Falou pra vocês, então, ô seus otários. Ah, não. Tchau! Mano, olha o que subiu de poeira lá. Mano, poeira é mancada, velho. Mitou, né? Mitou. Mano, poeira é mancada. Mano, eu não queria chegar perto de novo, eu vou acelerar de novo, velho. Ô, embaçado que eu tinha... Sai do carro, nego. Você não quer sair do carro, não? Não. Tem que dar de boa? Sim. Olha o Elisino, olha o Elisino correndo. Cadê? Olha lá, Elisino correndo, ali, ó. Você me abandonou, olha eu. Eu tô correndo meia hora aqui, velho. Ô, velho, deixa eu vou poeirão de terra pra trás. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Que gosto tem a terra daqui? A terra é vermelha. É boa, boa. É boa, boa. Cadê? Valeu, olha. Tá bom. Não, é o Cris, é o Cris. Ah, vai ficar pra trás, Cris. Falou. Tchau, Cris. Para, 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 para. Já grudei a porta e tu tem que me arrastar, que eu não ia soltar a porta, não. Ai, mano. Ô, eu tinha que fazer isso, mano. Foi, tipo assim, muito coisa. O William balou assim. Ah, ah, faltou, faltou. Nossa, olha aqui. Londrina, landrina. Nossa, faltou. O William balou assim, olha. Só finge que vai sair, eu falei. Finge? O William ficou poeira pra tudo que é lado. Eu tô até engolindo poeira aqui. Não é deixa, vai ter volta. Tá só começando a viagem. É, filho. Mano, vamos nessa? Vamos fazer drift, ó. Olha, tá ali não, filho. Tá cozinhando, filho. Para. Leu, 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 leu. Leu, 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 leu. Leu, leu, leu. Vagabundo. Nossa, não vai. Foi legal, foi legal. É só um drift. Olha isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mano, já estamos chegando já. Mano, é longe, velho. Vai, falta ainda uns 40 minutos ainda pra chegar. Então, se agora é pôr no sol, é bom chegar lá um pouquinho mais de noite. Mas já já vamos estar de hora, todo mundo com a barraca armada. Menos a Dani, que ela não tem. Eu vou pular numa barraca armada. Ah, é isso aí, Cris. Só um tosquinho. Ah, mano, vamos partir. Já já a gente chegar lá no acampamento. Vai ser da hora demais. E é isso aí, mano. Chegar fazendo churrasco já, né? É, chegar fazendo churrasco. Chegar fazendo churrasquinha. Bom diário. Mano, eu tô com vocês aí. Na moral, eu tô cheio de fome. Quase foi o passarinho. Quase. Meu amigo, chegamos. Foi difícil, mas conseguimos. Olha lá o Thiago. Thiago, cheguei! Eu caí todas as coisas ali. Nossa, aleluia! Ué, me perdi, otário. Cê é louco. Mano, na moral mesmo. Demorou um tempinho, hein? Falei que ia chegar de noite. Bom, rapaziada, a gente veio acampar. Olha essas coxinhas, que deliciosa, velho. Tô morrendo de fome. Ô, Dani, Cris, todo mundo tem coxinha. Tá delícia. Eu fecho daqui, peguei a chave. Cheguei. Cheguei. Cheguei atrasado, hein, Nilo? Não, cheguei atrasado. Cheguei no meu momento. Cada um tem sua timeline. Cada um tem sua timeline, isso aí. É, irmão. E aí, Rê? Mas pegou algum caminho errado ou você vem de boa? Não, vem de boa. A Dani tava dirigindo, aí a gente passou no mercado, comprei todos os bagulhos pra fazer churrasco. Não, até eu tava com você, mas depois ainda foi pra estrada do time de barra, mano. É porque eu só dirigi agora. A Dani nunca tinha dirigido em Londrina. Dirigiu a Dani, o Bruno. Putz, vocês trocou... É, foi trocando. Eles foram dirigindo, bem de boa. Ah, sim. Curtiu o rolê? É o que importa. Curtindo, mano. Essa barraca tá bonita. Todo mundo já tá montando as barracas. Vou pegar a minha lá. Mano, na moral. Ô, Gui, essa barraca é pra um igual a minha. Hã? Essa barraca é pra um igual a minha. Aham. Olha a cidade dela. É a menor de todas. É a menor, mano. Todo mundo com o maior barracão gigante. A Dani comprou. A Dani e o Cris andam dormir numa barraca pra três. Grande. Sumiu? Mano, na moral. Vou pegar agora a minha barraca que tá lá no carro. Chegamos. Aqui, ó. A linha é pra fogueirona. Na moral, vai ser uma bela de uma fogueira, mano. Eu quero pegar até a minha barraca. Onde você vai montar a sua, Ti? Ah, perto de tudo. Eu também. Eu quero colocar meio que por trás aqui da fogueira. Mano, vou lá pegar todas as coisas da barraca. E, mano, vamos partir. Olha o sapo. Já montar a barraca e partir. Colocar fogo na lenha. E, velho, chegamos. Um pouquinho cansado, mas... Mano, valeu a pena demais. Ô, vou gravar. É, eu vou gravar. Olha o Léo, você matou. Olha a galera, ó. Olha, eu vou fingir que eu tô gravando aqui, ó. Esqueci a vontade da barraca, viado. Que carabu, mano. Ah, viado. Eu acho que ele vai contar ele pra dormir comigo, mano. Tem espaço pra caramba. E aí, Léo? O que que tá acontecendo, Léo? Ah, eu não trouxe a barraca, mano. Eu tô gravando com a tua câmera, meu. Você? Mano, eu tava tão bonitinho. Você tava aqui chutando a barraca, resfungando. Eu vou gravar, vou gravar. Ah, mano. Não acredito. Mano, olha, galera. Eu já filmei pro meu vídeo. Mas, velho, como que você me traz a parte de cima... Ele trouxe só a capa da barraca. Apagado, ó. Eu trouxe a barraca, mas, ó, eu trouxe o pauzinho. Eu trouxe o pauzinho, essa aqui. Mano, eu trouxe a parte de cima da barraca. E a parte que vai embaixo... Fala pra mim, Renato. Fala pra mim, bebê. O que que faz um cara desse? Velho, eu falo... O que que eu parei pra você? Que o Léo é perdido na vida. É, mano, é perdido. Mano, eu trouxe barraca pra todo mundo. Comprei a barraca Dani, comprei comida. Velho, do Léo, aquele amigo, mano. Tem R$50,00. Eu comprei um chus. Ele é esse cara, galera. Eu tinha R$200,00 com a pele de roupa. Eu nem sei R$10,00, viado. Eu acho que ele tem mais dinheiro. Sobrou dinheiro, eu comprei um R$100,00. A janela vai num plano, né, mano? Ai, que câmera pesada, viado do céu. Tá doendo minha mão. Quer dormir comigo? Tem espaço lá. Aí, ó, pronto, aí. Olha o tamanho do Gui. Mas não importa o tamanho. O Gui tá pesando R$180,00 aqui. Ô, Gui, pelo amor de Deus, não acaba nem o seu nem naquela barraca aqui. Não, eu acho que o... Ah, é? Então não vai dormir mais também. Não, acho que o Miguel... Eu queria dormir agora com o Miguel, porque agora eu tô sem barraca. O Renato vai dormir com o Jacob e a Dani vai dormir com o Cris. Você vai dormir sozinho com essa barraca. É, a minha é pequenininha, pô, louco. Aquela lá. Cadê o Miguel? Miguel! Olha a do Miguel ali, ó. Olha o Carron! Ô, Carron! Ô, Miguel, vou dormir com você. Demorou. Ô, Gui! Mano. Você não vai encher minha barraca? Você viu o morcego? Eu vi, passou bem na frente, né? Demorou. Você vai dormir com você? O Carron aqui é... Vamos ver. Tem que aprender um pouco ainda. É, tem que aprender um pouco ainda. Ah, eu vim acampar, tá ligado? Eu vim acampar, tio. E eu vim acampar sem barraca. Como é que você me dá uma dessas? Ah, mano. Então, qual que foi? Eu vou falar aqui. A Tirene vai ver esse vídeo. Qual a Tirene? A Tirene que ganhou o Land Rover. Ela pediu minha barraca emprestada. Não é só a Tirene do normal, né? Não, agora a Tirene é da Land Rover. É a Tirene da Land Rover. Mano, vou falar uma coisa pra você. Eu emprestei. De muito bom grado. Pra Tirene da Land Rover. Ah, e ela não te devolveu? Ela devolveu desse jeitinho aí, ó. Tirene, você me ferrou, Tirene. Você nem conferiu, né? Foi erro seu. Nossa. Porque eu tava certo. Ai, que dor no meu olho que deu. Ah, rapaziada, mano. Infelizmente, não trouxe a barraca. Vim pra acampar. Todo mundo, mano. Todo mundo tá com a barraca, velho. Todo mundo de barraca armada. Até o Cris, que nunca levantou essa barraca, velho, dele. Armou a barraca. Agora armou a barraca. Mano, você ficou sabendo? Eu perdi a parte debaixo da minha barraca. Vocês estavam falando. O que aconteceu? Ah, não trouxe a parte debaixo da barraca. Mas não vem junto isso no bagulho? Era pra vir, só que eu impressei a barraca. É tipo essa parte preta aqui? Isso. Eu impressei a barraca. Ah, mas tu não comprou agora a tua? Não, eu já tinha. Nossa, mano. E agora? E agora eu fiquei sem dormir. Só com o colchãozinho. Tu não vai botar o colchão no chão, né? Não, eu vou dormir com o Miguel. É, louco. Ah, não, não tem como. Mas, eu tinha uma aranha agora pouco aqui. Léo, cuidado, hein, Léo. Tá vendo, né? Ai, o que eu faço? Tô perdido agora. Miguel, vou dormir com você, tá? Na moral? Na moral. Na moral? Sabe o que é bom? Olha o tanto de Strong. É, claro. Eu comprei também. Mano, eu pensei em tudo. Ó, mano, eu comprei... Mano, eu comprei colchão junto com a Dani. Comprei edredom que todo mundo esqueceu. Comprei, mano. Comprei zon para não ir fumar um narco. Comprei carne para a gente fazer um churras. Eu fiz tudo. Só não conferi minha barraca. No acampamento. Que? Eu não vou conseguir dormir sozinho. Só com o Miguel agora. É uma barraca boa, mano. O quê? Olha o tamanho da barraca lá. Que barraca? Aquela casa ali, ó. Ah, não, bagulho. É dormir aqui fora com os amigos. Eu ia dar para dormir lá na casa, mano. Ah, não, bagulho. Aqui, ó. Tá, mano, que bagulho legal. Que legal. Vou colocar uma rede aqui do Rio de Janeiro com vocês aqui, mano. É... Legal. Tem três redes lá. Rapaziada, mano. Eu vou acender o fogão. Com a asqueira ali. Vou montar uma narguinha. Vou montar a barraca ali pela metade. E assim que organizar na minha vida, vou conseguir ver o que aconteceu, porque até agora eu fiquei sem barraca, fiquei desnorteado, fiquei sem rumo. Rapaziada, é o seguinte, agora vai ser a hora de dormir. A gente ligou aqui. Mano, a fogueira, tá ligado? Ficou bem quentinho. Thiago, já vai dormir já? Ah, eu vou. Ah, eu também, mano. Acordou bem cedinho. Mano, boa noite. Falou. Até amanhã. Até amanhã. Rapaziada, eu vou dormir. Vocês aqui com Deus. Solou, Tchose. Eu. Falou, Rezinho. É nóis. Tá fraco, hein, Neu? Hã? Tá fraco, hein, Leandro? Ah, mano, tô cansadão. Você vai ficar até que horas acordado aí? Só Deus sabe. Ó, é duas e vinte e oito agora. Você tá maluco? Eu vou ficar até umas cinco, mano. Eu e o mano Cris, velho. O Cris é nóis. Vamos ficar juntos aí? Já serve o sol depois. Ah, beleza. Quando o sol nascer e ele for dormir, eu vou acordar. É, amanhã eu vou acordar cedo e quando você estiver indo dormir, então. Não sei se tá maluco. Ô, Miguel. O Miguel tá gravando também. Acho que ele vai dormir. Você vai dormir agora? Vou dormir agora, né? Eu também. Vamos dormir então? É você, você e eu? Mano, eu tô morrendo de sono. Eu também, velho. Os moleques falaram que vai ficar acordado até de manhã, mas eu acho que é mentira. Eu acordei cedo hoje, tá ligado? Eu também. Parece que eu tô, tipo, derrotado. É, velho. Na moral, a campanha é da hora, só que, tipo, assim, é muita energia aqui, vai, não é? É, e você tem que descarregar o carro e carrega as coisas e monta a barraca. E faz comida. Faz comida. Mano, na moral, eu fiz um churrasquinho da hora, gravei um vídeo pra vocês e vai ter uma trollagem no meio. Mano, na moral, tipo, foi muito da hora, tá ligado? Agora é o final da noite mesmo. E eu vou dormir na barraca do Miguel porque esqueci a parte de baixo da minha barraca. Mano, olha aqui como tá aqui dentro. O Miguel já entrou, meu, será que acabou a bateria? Lumi aí, Lumi? Tá lumiando aqui o trem, hein? Ah, lumi aí, ó. Mano, vou ficar aqui, ó, nesse colchãozinho aqui de solteiro. Miguelzinho também nesse colchãozinho aqui de solteiro. Sorteiro no colchão de solteiro. Ô, caralho. Oi? O que eu vou fazer? Vamos com a caixa aqui. Tô, tô guardando. Será que eu vou conseguir guardar na caixa com o colchão? Nunca mais, amiga. Nunca mais. O Miguel tem certeza que ele comprou esse colchão azul pensando que ele vinha com a menina. Não veio, graças a Deus, porque essa mina aqui é estranha. Tá doido. Brincadeira. Mano, pega o meu cobertor que tá atrás de você aí, o Miguel. Ah, viado. Quero aí minha coberta. Eu não sei, isso aí é a minha. Você sai fora, faixa pra lá, vendo a gente. Ah, não vai não. Quero aí minha coberta. Sua coberta, se... Você trouxe? Tá no carro do Gui, velho. Nossa. Se você for esperto, eu cumpri mais. Tá lá na cozinha. Vão lá comigo pegar minha coberta. Ah, sai faixa pra lá. Sério, não, eu tô com medo não. Ah, vai pra você. Ah, o meu. Não, não vou. Já tô doitado, já prendi a coberta. Então sai da minha casa. Sai fora. Sai da minha casa. Você já deixou, já. Mano, eu vou dormir, rapaziada. Ah, minha coberta. Até amanhã. Mano, tô muito cansado, velho. Sério, eu tô tipo esperando não dormir. Miguelzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Bom, rapaziada, muito bom dia. Velho, já estamos no outro dia, já. Acordei meio tarde. A gente foi dormir muito tarde ontem. Velho, foi nervoso. Sensacional demais. Falar uma coisa pra vocês. Eu tava com muita saudade de acampar. E eu quero falar pra vocês, ficar preparado, mano. Porque vai sair vídeo nervoso. Hoje à noite já sai um vídeo, mano, de narguile. Que é tipo o quê? Eu montei o narguile aqui no acampamento, tá ligado? Só que o vídeo saiu completamente do controle, tá ligado? Saiu, tipo, mano, fora do comum. A gente fez batalha de rima. A gente cantou, tá ligado? Foi tudo, menos o vídeo do narguile. A gente, porque vai estar muito engraçado. E, velho, eu vou deixando esse vídeo de acampamento por aqui, mano. Acompanha os próximos vídeos, porque, como eu falei, mano, tá uma loucura, tá muito da hora. Dani e Cris aí lá de São Paulo só pra acampar com a gente. Ou seja, mano, eu vou fazer algum tipo de trollar, tá ligado? Mano, acompanha, tá ligado? Porque vai ser nervoso. Vocês não pedem isso por esperar, demorou? Até babei. Mano, então é isso. Valeu, falou, fui. Fui.